Uma boa tarde a parceira convosco em mais um programa de Saúde e Vida. Hoje quero falar com vocês sobre o cloasma. O cloasma é aquelas manchas que aparecem no rosto por motivos variados. Um dos motivos mais comuns é aquelas mulheres que se encontram na fase da gestação, certo? Aparecem aquelas manchas escuras no rosto. Essas manchas devem-se ao efeito do hormônio que circula no corpo dessa gestante. Mas o cloasma também pode aparecer por uso de medicamentos. Um exemplo bem comum é o uso de anticoncepcionais e a exposição ao sol. O sol, através de seus raios, eles atingem a camada da pele e eles, pelo efeito hormonal que existe nessa mulher, pelo uso anticoncepcional, ela poderia manchar. Mas também o uso de perfumes, maquiagem e outros tipos de substâncias que estejam em contato com a pele e efeito solar, ela também poderia gerar o cloasma. Então o cloasma é uma mancha que ela pode ter solução, mas precisa de uma avaliação pelo profissional, no caso o dermatologista. Ele gerará medicamentos através do uso dele, gerando esfoliações, ou através do uso de laser, ou outro tipo de técnicas para gerar uma otimização dessa pele. O cloasma, essas manchas escuras, elas, a maioria das vezes, um grande porcentual de vezes, têm solução. Mas consulta teu médico, consulta teu clínico, consulta o dermatologista, que ele te orientará de uma melhor forma para a solução do teu problema. Mas também lembra que o rei do rei e o médico dos médicos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde e até o próximo programa.